Este cesto, amigos meus, não tem água como um alforje Este cesto, amigos meus, não tem água como um alforje Tem uma cavala de São Mateus e uma raia lá de São Jorge Uma cavalinha de São Mateus e uma raia de São Jorge E no cantar de radeiro, nesta moda bem animada E no cantar de radeiro, nesta moda bem animada Santo António veio ao terreiro para fechar a desgarrada Santo António veio ao terreiro para fechar a desgarrada O Eliseu na cantoria, quando tinha a cabeça malhada O Eliseu da cantoria, com a cabecinha malhada Naquele tempo só parecia a ser uma moreia pintada Naquele tempo parecia uma moreia pintada Outro dia uma velhinha que andava de canto a canto Outro dia uma velhinha perguntava de canto a canto Quem é que seria uma velhinha que eu mandei para o posto santo? Quem é que seria uma linha que eu mandei para o posto santo? Pois este cesto tem tudo Troca peixe por dinheiro Quem quiser xixar o miúdo Vá buscou-lo ao pesqueiro Quem quiser xixar o miúdo Vá buscou-lo ao pesqueiro Aquele esteve geossagro, figura tão esmazelada Aquele esteve geossagro, outra figura descarnada É como um condro magro, é só cabeça e mais nada É como um condro magro, é só cabeça e mais nada O Eliseu é miudinho, e se é xixarro miúdo O Eliseu por ser miudinho, é um xixarro miúdo E eu para comer um xixarrinho, é cabeça, rabo, vai tudo E eu para comer um xixarrinho, cabeça, rabo, vai tudo Vejam vocês como a moreia, anda cheia de energia Vejam vocês como a moreia, anda cheia de energia Ela é grande mas está cheia, a tua é grande e está vazia Ela é grande mas está cheia, a tua é grande e está vazia E para fazer uma sopa que a barriga já seduz E para fazer uma sopa que a barriga já seduz E de ir pescar a garopa para os lados de Santa Cruz E aquele Eliseu é um murião tão feio E dizem que já perdeu A sua espinha do morio E dizem que já perdeu A sua espinha do morio Oh Fábio não estás contido Oh que frase tão louca Oh Fábio estás uma pessoa louca Pois olha eu hei de ser comido Mas eu é que escolho a boca Pois olha eu hei de ser comido Mas eu é que escolho a boca E o Bruno pelo perfil É dos peixes mais afamados E o Bruno pelo perfil É dos peixes mais afamados Parece um tamboril Com os olhos arregalados Parece um tamboril Parece um tamboril Com os olhos arregalados Dar os parabéns convém Hoje a São Barto o meu Dar os meus parabéns convém Hoje a São Barto o meu Porque só aqui é que tem Uma brotea que morreu e seu Porque só aqui é que tem Uma brotea que morreu e seu Isto assim é que tem mais brilho Na nossa ilha terceira Desgarrado é que tem mais brilho Na nossa ilha terceira Vocês tragam o pão de milho Já tem aqui peixe quanto coelha Vocês tragam o pão de milho Já temos peixe quanto coelha Vamos fechar a peixaria Largar o peixe da mão Vamos fechar a peixe da mão Para no fim da cantoria Falarmos na comissão Para no fim da cantoria Falarmos na comissão Para que ninguém se queixe A gente vai terminar Para que ninguém se queixe A gente vai terminar Já vendemos o nosso peixe E a comissão vai pagar Já vendemos o nosso peixe Já vendemos o nosso peixe E a comissão irá pagar O Carlos do Beira Mar Está olhando para esta frota O Carlos do Beira Mar Está olhando para esta frota Amanhã para o jantar Não precisas ir à lote Não precisas ir à lote Acho que o melhor realmente É irmos em busca de amparo Acho que o melhor realmente Acho que o melhor realmente Acho que o melhor realmente É irmos em busca de amparo E ver se alguém paga a gente Porque o peixe está muito claro E ver se alguém paga a gente Porque o peixe está muito claro Peço palmas para a plateia Gente nobre e muito fina Peço palmas para a plateia Gente nobre e muito fina Para a Rita, para a Andreia Cátia, Lisandra e Catarina Para a Rita e para a Andreia Cátia, Lisandra e Catarina Uma comissão não folha Faz parte do património Uma comissão não folha Faz parte do património Palmas para quem trabalha Para a festa de Santo António Palmas para quem trabalha Para a festa de Santo António Peço a esta freguesia Uma salva inteira Peço a esta freguesia Salva de Palmas inteira Para a estreia em cantoria Da menina Sandra Ferreira Para a estreia em cantoria Da menina Sandra Ferreira Adeus Arturo de Palmas inteira Adeus Arturo e Eliseu Adeus Esteves e Oliveira Adeus Arturo e Eliseu Adeus Esteves e Oliveira Adeus São Bartolomeu Adeus Povo da Terceira Adeus São Bartolomeu Adeus São Bartolomeu Adeus São Bartolomeu Que Santo António de Lisboa vos faça sempre companhia. Que Santo António de Lisboa vos faça sempre companhia. Pois vocês merecem a croa do reino da poesia. Pois vocês merecem a croa do reino da poesia. Os quatro vamos abraçar o grande José e Eliseu. Os quatro vamos abraçar o grande José e Eliseu. E é como cumprimentar o povo de São Bartolomeu. E é como cumprimentar o povo de São Bartolomeu. E é como cumprimentar o povo de São Bartolomeu.